Provérbios capítulo 22 O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres e quem toma a emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz Se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece a custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Trinta provérbios dos sábios Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de trinta provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. 1. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 2. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? 6. Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. 6. Abertura